Bom dia aqui a todos e a todas, pedi a permissão a tirar a máscara e a voz ficar melhor. Saudar aqui, representante do Ministério da Saúde, Lana Lima, representante da UOPAS, que acabou de falar aqui, Fernando, representante do CONAS, Maria José, nosso coordenador de planificação do Estado, Ana Carolina, representante do Hospital Albert de Arte, Ana Alice, representante do CONAS, nosso presidente da Câmara Municipal, Teodoro Alagão, nosso amigo, nosso irmão, Paulo Marinho Júnior, nosso prefeito, e a todos vocês, que representam o nosso município, que vêm para cá para discutir, ouvir, entender o que o município tem feito e o que tem para fazer para melhorar a cidade como um todo e hoje especialmente a saúde. Quando nós assumimos a administração pública do município em 2017, um dos maiores encalços de qualquer administração na saúde, é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração. Caxias tinha sido notícia em rede nacional da grande índice de mortalidade em matéria infantil, principalmente dos óbvios neonatais. A gente se preocupou muito nisso, Mônica, a nossa secretária. E que a gente poderia tomar atitudes que pudesse minimizar esses números, que a gente pudesse reduzí-los ou extinguí-los de vez. E aí, a gente precisava entender um pouco mais. Procuramos todos aqueles que entendem a saúde pública para que passasse conhecimento para a gente. E eu lembro muito bem que, numa certa tarde, aqui no SEAM, justamente com a Caliane, com a Doutora Socorro, Mônica, apresentaram a mim a planificação. O que seria a planificação? Porque o meu entendimento, meu pensamento de conduzir a saúde era um só. O tratamento que eu devo dar deveria ser e deve ser o tratamento que eu gostaria de receber se eu procurasse o órgão da saúde. Se nós conseguirmos convencer todos os profissionais da saúde, todos os nossos secretários, todos os nossos funcionários como um todo, que a população precisa ser respeitada na aquilo que tem o seu direito, o direito da saúde, o direito de todos nós, eu tinha certeza absoluta que nós iríamos melhorar e reduzir esse grande índice. E me apresentaram a planificação. Quando me apresentaram, eu não tinha que jogar a bomba somente para quem administraram. O primeiro a ter que ser planificado deveria ser o prefeito. O prefeito tinha que ser planificado. Tinha que entender todo o processo, a qualificação, o comportamento de todos os funcionários. O Benilson, nosso coordenador da atenção básica. Mas não só o prefeito. Tinha que passar por vice. Porque o prefeito só trabalha se tiver em consonância com o vice-prefeito Paulinho, que a gente pudesse ir junto apresentar as possíveis soluções. Todos os funcionários da saúde, os vereadores como um todo. E como foi bem dito, a todos os nossos secretários e a população. Porque há uma necessidade que todos participem, todos participem desse processo. E assim fizemos. Quando eu vi que esses comportamentos profissionais mudariam, mesmo eu tendo assim um temor, porque precisaria ter investimento de recursos públicos, e que não é fácil o município hoje buscar esses recursos, não é tão fácil. Mas eu entendia que a prioridade era isso. E quando nós entendemos, principalmente, que iríamos reverter óbitos em vidas, aí eu vi que o valor do investimento seria pequeno. Que poderíamos investir muito mais. E assim começamos a trabalhar. Principalmente, como foi dito na atenção primária. Puxando lá do básico. Começamos com a nossa APS, que é a referência nacional, que é a unidade básica de saúde do bairro Baixinha. E aquilo nos incentivou, mostrou que Caxias podia sim estar à frente de muitos municípios. Eu digo, não tem como se apaixonar por uma cidade que tem se sobressaído, mesmo em dificuldade, cada vez mais. E receber os senhores hoje de toda a parte do Brasil, para vir conosco, discutir os problemas do município, para que nós possamos encontrar soluções aqui devidas, para que nós possamos levar para o Brasil como um todo. Isso é motivo de felicidade, sim, e alegria de todo e qualquer Caxias. E eu tenho certeza que nós seremos muito mais do que hospitaleiros. Cada um, os senhores e as senhoras. Apresentando como é que funciona a nossa saúde, como é que foi feita a nossa planificação, o que nós podemos dividir com os estados e municípios, o que nós podemos aprender para melhorar. Porque quem está lá fora, nem sabe o que a gente discute aqui dentro. Mas merece o nosso respeito, merece a nossa dedicação, merece o nosso empenho. Essa população precisa do nosso trabalho. E nós hoje, todos nós que estamos aqui, dentro desse auditório, como as senhoras e senhores sentados aqui, tem essa prerrogativa de ter tido a oportunidade de poder gerenciar não só o município, mas o Brasil como um todo. Cabe a nós, cabe a nós a responsabilidade de encontrarmos essas soluções. E só se encontra quando se discute, quando se conversa, quando se mostra os problemas e o caminho das soluções. É assim que nós vamos conduzir o município. Ainda teremos três anos e pouco mais de três meses na frente do município, juntamente com a nossa equipe de governo, com o nosso vice-prefeito, trabalhando dia e outurnamente. Procurem esses caminhos para que nós possamos enaltecer não só o município de Caxias, mas o Maranhão, o Nordeste e o Brasil. Vamos tentar trabalhar nessa forma. Vamos ao apoio de todos os grados que estão aqui presentes, de todos os secretariados. Saímos da UBS, da UBS da Baixinha, e corremos para o Serra, que é a nossa atenção especializada. Planificamos os anos e começamos a melhorar muito mais o ponto final, que era a maternidade de Carmozina Coutinho. Já chegava lá trabalhado. E nós percebemos que essas atitudes enalteceram e reduziram de forma drástica o índice de mortalidade materno-inflitivo, principalmente o índice neonatal. fomos uma das maternidades do Brasil, uma das únicas, poucas maternidades do Brasil, que nós tivemos redução para abaixo de duas casas decimais. E aquilo mostrou para a gente que nós estávamos no caminho correto. Mas nós não podíamos parar, de forma nenhuma. Trabalhamos e planificamos todas as UBS do município de Caxias. A planificação acontecia em todos os UBS. E agora a gente precisava e precisa levar a planificação na média e alta complexidade, na rede hospitalar. Mas logo em seguida vem a pandemia. A pandemia em que a gente para todo e qualquer trabalho, para as obras públicas, para tratar daquilo que é mais importante na vida. E começamos, começamos novamente a discutir. Abrimos e alugamos hospital de tratamento especializado ao Covid-19, implantamos novos respiradores, contratamos profissionais qualificados, fizemos tudo aquilo que cada município fazia. E fomos mandando as cidades acima de 100 mil habitantes, com o menor número de contaminados e o menor número de óbitos. E eu tomei medidas antipáticas, fazendo lockdown, tomei medidas antipáticas, fechando comércio, fechando bares, tomei as medidas mais antipáticas que qualquer gestor pode tomar. Mas eu dizia e repito o tempo todo, eu discuto tudo, o que eu não discuto é a vida. A vida para mim é a prioridade. E fiz essa forma. E graças a Deus, o povo me deu o recado e nos reelegeu como prefeito mais votado na história de Caxias, de todo o Estado do Maranhão, com mais de quase 80% das intenções de votos. Isso mostra que nós estamos no caminho correto. Mas não quer dizer para nós que devemos cruzar os braços. Pelo contrário. Agora, no momento que a gente imagina, a gente começa realmente a ter um controle da pandemia, e que os nossos hospitais, em relação ao Covid-19, estão praticamente sem internados, na UTI não tem internado, no leito de ataguada com apenas um internado, a gente começa a voltar os olhos para aquilo que é importante, voltar a atenção primária novamente, porque eu entendo que cada real gasto na atenção primária reduz o alto gasto na média e alta complexidade. É isso que a gente está fazendo aqui. A Mônica tem total prorrogativa como minha secretária. Digo isso porque eu tenho orgulho de dizer que no governo de 12 secretarias, seis são mulheres. Agora mudou, são sete. São sete mulheres e cinco homens. Isso mostra que a gente acredita na força da mulher, que a gente acredita que as mulheres têm esse tino ali na mão de controlar e de conduzir. E a Mônica tem feito isso. Eu sempre digo que ela tem carta branca. Como prefeito, eu quero participar. Mas ela tem autonomia para gerir a sua secretaria em todos os aspectos. O que nós estamos aqui é para buscar esse apoio de todos que fazem o município de Caxias. Quero que agradecer a vinda de todo um de vocês. Dizer para vocês que essas discussões aqui, desses conhecimentos, hora que vocês têm que possam discutir conosco, o pouco de aprendizado que nós adquirimos com a prática executada dentro do município de Caxias, nós podemos sim melhorar. Eu acredito, eu aposto nisso. Nós podemos melhorar, sim, a saúde como um todo do país que conclama e que pede por isso. Nós aqui não cruzamos os braços. Nós aqui não esperamos pelos outros. Nós fazemos a nossa parte. E vamos continuar trabalhando. Junto, firmes, para que a gente possa, junto, realmente oferecer uma saúde qualificada. Uma saúde planificada. Hoje é um processo irreversível. E todo prefeito deveria ter esse entendimento. Fizemos aí, tanto que melhoramos, que nós, juntamente com o apoio do então vice-prefeito Paulo Marinho, como deputado federal, juntamente com o nosso secretário, implantamos aqui a abertura das UBS noturnas. Mesmo com o apoio do governo federal, nós também fizemos o nosso aporte do governo municipal. Nós não esperamos só do governo do estado, como o nosso governador Flávio Dino, nosso secretário Calú, que tem ajudado o município de Caxias, não. Eles fazem a parte dele, mas nós fazemos a nossa. O governo federal autorizou 10 UBS noturnas. Nós contratamos mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 10. É um compromisso nosso. E eu queria que aqui tivesse esse abertura, talvez não só do secretário, mas tivesse os prefeitos do estado do Maranhão. Ou os prefeitos do Nordeste, mesmo no Brasil. Para que pudesse entender a real necessidade de planificar o seu município. Para entender que o custo inicial é grande. Mas depois, a redução é muito maior. Nós sempre precisamos plantar para poder colher. Nós precisamos acreditar nessa proposta de trabalho. E se fizermos, com certeza iremos melhorar. Então, que os prefeitos possam ter esse entendimento. Porque Caxias entende. Como eu disse, nós tivemos que planificar todos os secretários que tinha que planificar a população de planifica. Porque a gente entende que é o caminho para a saúde pública. Então, aos senhores e às senhoras, muito obrigado de coração. Em nome do vice-prefeito, em nome de todos os secretários, em nome dos Caxias. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. A cidade de Caxias, uma cidade de poentas, uma cidade de água mistalina, mas, acima de tudo, uma cidade de um povo respeitador. que sabe respeitar, porque nós entendemos que o nosso direito começa justamente onde está o seu. Então, desse entendimento, a gente abre as portas do município de Caxias.